E aí E aí E aí Eu tô feliz Tu vendo? Já passou Ó de ganhar Coisa melhor Eu, por exemplo Hoje em dia Eu não fico ficarmente Dependendo, né? Quando tuår O que vocês estão conversando aí? Fala aí. Que a Olimpíada está voltando a ser o que era. Ah, só para... O Kisalo merecia esse título aí. Essa aqui é a questão seguinte. O bicho ganhou do Kisalo e agora está perdendo do Real Madruga. Mas o que vale é a competição e a união entre os chineses. Outra coisa. O que vale é a competição e a união. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. A competição e sim, né? A vitória, entendeu? Uma coisa que... Ah, beleza. O que importa é a vitória, não é a confraternização. A confraternização. Acho que você está enganado. A gente continua a mesma coisa. Só que o povo que está saindo da faculdade não está ligando mais. Mas só que esses calouros estão precisando levar porrada. Vigaristas, esse povo aí do Real Madruga. Eles acham que a competição é mais importante do que a confraternização entre os alunos. Agora fala como hoje o homem agora. Pô, velho. Você tem que ver como está esse jogo aí. Está sensacional, hein? Posso usar com o outro. Isso é muito chato, né? Outra coisa. O importante é o que importa, cara. É lógico. Isso que tem que pensar a respeito disso nas próximas oportunidades. Eu acho, assim, que a maneira que é vista a Olimpíada tem que mudar. Mas isso aqui não é a Olimpíada, não. De futebol? Não, não. Estou sabendo bem, caminhando. Isso aqui é o interperíodo. O interperíodo. O velho interperíodo. O velho interperíodo. O velho e bom interperíodo. Tem que voltar. O velho e bom interperíodo. Toninho! Eu quis dizer das Olimpíadas. Conta a burocratização das nossas Olimpíadas. Eu quis... Conta a burocratização. Burocratização. Eu quis dizer... Funnelzinho, mas aí o cara tomou um sentido que... Eu quero dizer... Perdeu um sentido inicial. Eu quero dizer que é o interperíodo. As Olimpíadas tem que voltar a ser como o interperíodo. É. Vamos guardar. W-O-Live. Dá pro YouTube. Dá no Pablicio aqui, ó. Pelo amor de Deus. Dá canetinha, Pablicio. Canetinha. Tem falta ali, hein. Trocou nas costas, velho. Tá pitando o jogo, velho? Tá pitando o jogo? Tá pitando o jogo. A regra é cara, pô. Tem um nas costas que falta. Ah, o Pablicio! Chega lá! Você tá partindo. Pega a bola, cara. É? Isso. Vai lá. Para com isso, cara. Pode te levar pra... Ô, Renatinho, tem a pit sobra, não? Não, mas não é pra... É pra me entregar. É pra me entregar. Canetinha, Pablicio. Bolão, hein, garoto. Toca errado, Pablicio. Pro Wanderlei é passe errado. Não é possível, cara. Não é possível. Não vai entrar, irmão. Não vai entrar, não. Ô, Wanderlei! Ô, Wanderlei! Não! Ô, Wanderlei! Vamos lá, Cebá. Vão, Wanderlei! Banderlei! Chega aí, Wanderlei! Acabou, acabou. Acabou! Acabou! O evangelho! Cadê o chato de fagais? Vai, vai! Vai, vai! Non, não, não. Ei! 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 Soltairo! Epis! Ai! Espera assim! Ei! Ei! Foi das águas, né? Foi. Vai aí, vai aí. Tira, tira, tira. Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer essa tipo de coisa. Que? Você é muito chato, cara. Vai fazer palestra. Acho que ele já tinha chegado no limite. Ah, não é nada. Fuguei? Ah! E aí? É isso aí! Ah! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai! Vamos lá! Vai! Tem que virar! Passa para abrir! Tirar! Algo a favor! 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 E aí? Ei! 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 Ei, vem aqui, vem aqui! Eba, entra lá, porra! Vem! 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 Te dou uma porrada! Bolão! E onde o fez que é? Vai, vai, Band! Vai, Band! Bora lá, Zé Fih! Acredito em você! É para a área, Sérgio? É para a área, Sérgio! 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 Vamos lá, Band! Aí, Band! Se eu não sair agora, eu vou embora! Toninho! Toninho! Vamos, Toninho! Vem mulher! O que que passa aí? Espera aí, espera aí! Espera aí, espera aí! Vanderlei! Vem se você vai atrair, Vanderlei! Vamos lá! Posso sair, posso sair! Vamos, Toninho! Vamos, Toninho! Vamos, Toninho! Vamos, Toninho! Morte ele! Morte ele! Vai, Toninho! Vai atrás dela! Pega, Toninho! Pega, pega! Ei, Vanderlei! Vamos assim! Vamos assim! Foi agredido aí! Quem? Pera a bola do saco! Vem, Boné! Sai daqui, ó! Carina! Fiu! Pô, ninguém vai encorçar com o cara aqui, não? Calma! Isso aí, Boné! Isso aí, Boné! Vamos, Cabine! Escolhe um! Vem! Vai, Boné! Acompanhe! Vamos lá! É isso aí, ó! É isso aí, porra! É o Boné! Dá no Boné, rápido! Boné! Vamos, Boné! Vamos, Boné! Los Danos! Carta de laاسan! Vamos ali! Estamos ali!